Boa noite. E tem que ser boa noite mesmo, porque a ideia desse painel é ser um painel carregado de sotaque nordestino, né? A gente tem Pernambuco, Paraíba, Alagoas, conversando um pouquinho aqui com vocês sobre oportunidades dentro desse painel sobre empreendedorismo. E aí apresentando essa rapaziada que vai estar conversando com todos nós, em primeiro lugar a Sandra Torres, que é uma colega de SEBRAE, que é gerente da unidade de atendimento de comércio e serviço, ok? E hoje vem trabalhando um projeto muito bacana na área de inclusão social, inclusão digital, perdão. O Zé Antônio Farias, conhecido também como JALF, que tem a STAIRS, que é uma empresa de games que conseguiu conquistar a Microsoft e hoje já rompeu fronteiras conquistando um mercado internacional. E não menos importante, o Felipe, do Opará, que vai explicar para a gente de onde é que vem esse nome Opará, que foi uma das minhas curiosidades, quando eu comecei a entender um pouquinho a história dele para trazer para vocês, que tem uma empresa que trabalha o controle de rastreabilidade, rastreabilidade, falei certo, Felipe? É isso aí. Rastreabilidade. Isso, rastreabilidade. E aí Felipe fala no texto dele que a empresa dele entrega inteligência ao produtor. E eu roubei um pouquinho a informação e falei que ele também entrega informação ao consumidor. E aí, eu acho que a forma mais bacana da gente conhecer um pouco a história desses meninos, é esses meninos contando um pouco das suas histórias. E a gente, dentro do possível, vai interagir com vocês e vai trocando essas informações e tornando essa conversa bastante interessante. Deixa eu começar com o Jalf, contando como é que ele chegou até aqui e por que ele é interessante de a gente estar conhecendo. Bom, primeiro, boa noite. É um prazer estar aqui. Vamos trocar ideias sobre empreendedorismo. A história da minha empresa, da minha e do meu sócio, ela é recente, é uma empresa que tem menos de... tem cerca de quatro anos. Mas eu acho que a gente tem um caso interessante, porque a gente, estamos sediados em Campina Grande, lá na Paraíba, e a gente conseguiu uma penetração, um tipo de mercado que é muito fechado, que é uma barreira de entrada muito grande, que é a de jogos digitais, de games, para consoles, para computadores e para dispositivos móveis. E graças ao nosso esforço e o nosso preparo prévio de experiências passadas, a gente conseguiu bons contratos, tem boas relações com empresas como a Microsoft, a Jingo, a Gameloft, que são grandes produtores de jogos, que usam nossos serviços lá em Campina Grande, para trazer jogos para outras plataformas e para o Brasil. Eu acho que a gente conseguiu pôr o pé em lugares onde ninguém antes tinha colocado o pé. E não só é bom para a gente, mas é bom para toda a região lá de Campina Grande, que meio que a gente está começando a criar, de fato, um polo real de criação de jogos em uma cidade de 200 mil habitantes, no interior da Paraíba. Acho que é isso que é legal. Beleza, Filipe, conta aí um pouquinho da tua história. Meu nome é Filipe, trabalho no Apará. O Apará, vou explicar logo o nome. O nome Apará é, como os indígenas falavam anteriormente, antigamente, do Rio São Francisco. E é bem propício, porque a gente trabalha com fruta também, e o Rio São Francisco irriga lá o Vale de São Francisco. Como começou o Apará? O Apará, ele começou, quem fomentou essa ideia foi o Porto Digital, quando abriu o Edital para a incubadora, lá do Porto Digital, CAIS, incubadora. E o intuito dessa incubadora era solucionar problemas existentes nas cadeias produtivas de Pernambuco. E uma delas era a parte de fruticultura, vitivinicultura, gesseiro e diversas outras. E seis meses antes de ser lançado esse Edital, eu estava acabando de me formar na faculdade e fui à Petrolina, porque a Petrolina estava em ascensão, desenvolvimento, crescendo, sendo reconhecido mundialmente pela qualidade da fruta, quanto a quantidade de fruta de exportação, mais de uma safra por ano, irrigação inteligente. E ouvi que tinha muitos produtores que trocavam, mexiam com um grande volume de dinheiro, e o produtor mais informatizado era o que mexia com planilha Excel. Daí, essa ideia ficou lá em stand-by, e eu terminei, me formei, e veio esse Edital. Daí, submetemos essa ideia de automatizar a produção, o controle da produção de fruta. Fomos selecionados, e no começo, a gente do aparato estava querendo resolver a parte do campo, porque a cadeia produtiva de fruta é desde o campo até o consumidor final, passando por a casa de empacotamento, parte de distribuidores, comercial, até a parte do supermercado. E na hora que a gente estava incubado, a gente recebeu feedbacks, porque submeteu para diversos eventos, aquele concurso de startups, o Sebrae, junto com a Vivo também, a Telefônica promove um evento muito interessante, que é o Desafio Brasil, onde a startup, como a gente ouviu na palestra anterior, é uma empresa que não tem dinheiro no começo, e é um meio de você ter feedback muito barato, submetendo para esses eventos, e tendo feedback. E com isso, a gente parou, viu que não era ideal para começar logo no campo, e começou a solucionar o problema no pack-in-house, que é no pack-in-house onde estava o gargalo da parte de rachabilidade. E para a produção de fruta, para exportar fruta, que é a parte que atualmente a gente aborda, eles precisam seguir algumas normas. E a rachabilidade é uma das muito importantes. E por isso a gente começou na parte do pack-in-house. Atualmente a gente está com a parte de vendas, comercial, até a parte do consumidor final, que é no supermercado. E é isso daí. Obrigado, Felipe. Sandra, só para a gente se ambientar, fala um pouco qual é a tua função, e como é que você está atuando nesse mercado lá no Sebraia Lagoas. Bom, como o colega falou, eu estou gerenciando a unidade de comércio e serviço no Sebraia Lagoas, e é um prazer enorme de estar aqui com 23 empresários, do ramo de lan-house, não são do ramo de TI, e que participam com a gente de um projeto desde 2010. Esse projeto nasceu da necessidade do governo do Estado para trabalhar a inclusão digital no Estado para 50 mil cidadãos. E quem faz essa inclusão digital para os 50 mil cidadãos são esses empresários que estão representando, os 120 empresários de lan-house do Estado de Lagoas. Então, assim, hoje a gente pode dizer que o Estado tem um projeto de inclusão digital e que as lan-houses, como pequenas empresas e microempresas, são os grandes desenvolvedores desse projeto. Não é o Sebraia, nem é o governo do Estado. São eles que fazem isso para a gente. É um trabalho colaborativo, a gente viu isso aqui na palestra anterior, e, assim, é mais um exemplo da colaboração, a união dessas forças para desenvolver, pelo menos um pouco, o Estado de Lagoas. Então, é isso que a gente faz. A ideia do Sebraia, quando a gente fala em desenvolvimento de inclusão digital, a gente leva a inclusão digital através dessas lan-houses, mas a gente também dá capacitação para essas lan-houses. Hoje, elas têm, não têm só jogos nessas lan-houses, e, pelo contrário, não existem mais jogos nas lan-houses. Elas diversificaram todo o serviço dela. Hoje, tem provedores de internet nessas lan-houses. Eles têm, tem gente já fazendo da sua lan-house uma agência de turismo, tipo uma franquia, já pegando esse tipo de serviço. Tem gente fazendo salão de festa da sua lan-house. Então, ela diversifica de uma forma que ela não depende só daquelas que deixavam eles inseguros, que era o fato de, toda vez, ter um fiscal lá repreendendo, porque existe uma legislação no Estado que não permite jogos infantis, que tem toda uma regra e tal. E isso a gente conseguiu. Tem muito mais, hoje, outros tipos de serviço do que os serviços que são proibidos. Então, assim, eu fico feliz de vê-los aqui. É uma torcida organizada. Eles estão aqui. Mas, assim, é gratificante demais o trabalho. Sabe, Eduardo? É o empreendedorismo digital que os meninos falam como empresários, que são, né? Que nasceram como startups, mas hoje são empresários. Não adianta o Felipe dizer que não é empresário. Ele é um empresário. É importante o trabalho que você faz, Felipe, assim como do Jalf. Mas, aqui, eu digo assim, é um evento de TI onde lan house está presente e eles participam desse mundo digital. Eles fazem isso. Tem gente fazendo manutenção de computador na sua lan house. Faz para si, como empresário, e presta o serviço também. Então, é um universo que tem que ser olhado e observado pelo Sebrae também. Entendeu? E é isso. Bom, passado o oi. Uma coisa que eu estou achando muito bacana nessa conversa da gente é o seguinte. A gente tem uma diversidade muito grande. A gente está indo do T0, que é a rapaziada que constrói os softwares e produtos que vão ser usados lá na frente até os amigos da Lan House que estão aqui, que são usuários finais dessa história. Mas, uma das coisas que é bem interessante na história dos meninos é que tudo foi muito fácil desde o início, né? Vocês chegaram lá, abrir a startup, enfim, mar de rosas, tudo foi acontecendo. As portas só não se abrindo. Fala um pouquinho de como é que foi essa trajetória. Não foi, não é fácil. No começo, tínhamos, eram três na equipe. Estávamos tentando ainda achar qual era o mercado que a gente podia alcançar. É um mercado, a gente tem produção de fruta. Mas produção de fruta, ele tem inúmeras fases e cada fase desse daí são pessoas totalmente diferentes. No começo, a gente, como eu falei, eram três e um dos teve que sair. Em dois meses de startup aberta e dois meses também depois de ser incubado. E nesses dois meses, o Porto Digital colocou uma matéria bem interessante no Jornal do Comércio ou Jornal do Comércio e um produtor de fruta lá de Fortaleza veio até o Porto e disse, ó, eu quero usar vocês. Eu disse, não, mas a gente está no começo. E ele falou, não, mas eu quero usar e eu quero desenvolver o sistema com vocês. Para quem está começando a startup, eu acho que é bem interessante você pensar em teu primeiro cliente que através dele você vai ver o seu mercado realmente, como é que funciona, quem mais sabe é ele. Você vai levantar dados, onde esses dados você vai poder levantar para a venda, para a marketing, para a precificação. E esse cliente da gente, esse primeiro cliente, chegou lá e disse, eu quero fazer com vocês e a safra para setembro. E a gente estava três meses antes de setembro e não tinha quase nada pronto. E a gente não podia perder esse cliente. e esse no meio já certo para entregar para setembro, esse terceiro teve que sair, ficou eu e o meu sócio Gustavo Monteiro para fazer esse sistema. E foi, eu me transformei mais em meio e Gustavo mais em meio também para ver se supriu a necessidade. E era manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite e de vez em quando dormindo. Foi isso. Para Jalfe parece que foi mais fácil, construir a equipe, o cenário de Campina Grande, enfim. Conta um pouquinho como é que foi a estéreo até hoje. Para mim, isso levou 12 anos. Na realidade, eu tinha uma empresa de games antes, mais ou menos entre 94 e 98. E quem era dessa época, lembra que em 94 a gente teve aquela mudança do Cruzeiro para o Real, filhar com a mulher na época. Mas também existia na época uma mudança tecnológica em torno de como os jogos eram criados, que a gente se aproveitou dela para ganhar alguns mercados. Só que, devido à turbulência financeira que havia na época, devido ao despreparo que a gente tinha na época de como gerir recursos e de entender como é que o negócio funcionava, a empresa durou 4 anos e foi a falência total. decepcionado eu saí dessa área, assim, eu fui para outra área de tecnologia, passei 10 anos lá, mas nunca tirei o pé desse setor. Estava sempre observando, falando com as pessoas, eu tinha uma boa rede de contatos e percebi que estava vindo uma oportunidade sendo galgada aqui no Brasil. e eu pensei, olha, a gente pode atuar nesse sentido. Foi criada uma empresa nova para tentar atuar nessas oportunidades que estavam vindo para esse tipo de jogo. E aí, nessa rede de contatos que foi criada ao longo do tempo, eu já tinha uma certa apresentação na Microsoft aqui no Brasil e até então não existia, ninguém sabia como é que eu posso aqui no Brasil fazer um negócio com a parte da Microsoft que a gente chamava Microsoft Games Studios lá em Seattle porque simplesmente não havia meios legais de a gente se falar. A gente não tinha contrato, a gente não tinha com quem falar, como falar, como pagar, como transferir, não tinha nada disso. E aí, com o apoio da Microsoft Brasil, via um sujeito que está lá em Seattle agora, a gente conseguiu ir galgando etapas burocráticas, não somente técnicas, mas também burocráticas, ao ponto de a gente finalmente conseguir, olha, receber um e-mail um belo dia, congratulations, está aqui o contrato, assina, a gente conversa e aí que a empresa de fato começou a ter um fluxo de capital contínuo que fez dela o que é hoje. Demorou aí, como eu falei, uns 10 anos mais ou menos. Ô Jalf, e nessa sua experiência de mercado internacional, o que surge de repente para você e não existiam regras, leis ainda que regulamentavam essa história, como é que você conseguiu formar esse teu preço? É muito complicado, uma coisa que a gente faz muito bem, pelo fato aqui no Nordeste, é que para quem está lá fora, eles conhecem o preço Brasil, vamos dizer assim. No Brasil, tal coisa custa tanto. então imagina que a gente usa muito o termo valor de mão de obra por hora. A vantagem de estar aqui no Nordeste é que a gente pode cobrar para ele preços de mão de obra de São Paulo e, vamos dizer assim, cobramos um preço na média. Então, perfeito. Só que a gente aqui no Nordeste, a gente não tem os custos de São Paulo. Então, o que eu sempre falo para algumas pessoas, aqui no Nordeste, você pode nem ter um faturamento tão grande como você teria em São Paulo ou no Sul, por exemplo. Mas, com certeza, o lucro vai ser maior. E aí, você começa a ter galgar algumas dificuldades que você tem pelo fato de não estar em um lugar que é central, graças à quantidade de recursos que você tem a mais produção para investir. E aí, você começa a ter, vamos dizer assim, uma cadeia de valor mais elaborada, mas com a qualidade até superior ao que é feito no Sul, mas com um rendimento bem maior. E é o que a gente aplica até hoje. Beleza. Dos exemplos que a gente está vendo aqui, a gente percebe que a ideia é um ponto crucial e chave, além da oportunidade de estar no lugar certo na hora certa. Como colega de Sebrae, uma das coisas que a gente vê muito engraçado é essa propriedade que na maioria das vezes o nordestino e o brasileiro mesmo tem das suas ideias. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês como é que vocês tratam essa relação da ideia, principalmente trabalhando com mercados internacionais. Digamos que, não sei se acontece, mas pelo menos essa sensação me passa, de que uma ideia pode ser facilmente copiada ou adaptada ou remontada. Como é que funciona nessa relação de negócio que vocês têm fora do Brasil, Felipe, essa questão da ideia, a propriedade, essa posse? A gente está agora em janeiro, o Apará passou há cinco meses em janeiro até junho em Dublin. Fomos selecionados pela IBM para participar de um programa de aceleração lá em Dublin, Startup Bootcamp Dublin. E foi uma coisa que eu notei de muito diferente do Brasil e Europa. Eu digo Europa porque também conversamos com gente de Lituânia, Romênia, Espanha. E a parte de compartilhar informação, você questionar a respeito do seu modelo de negócio, pedir ajuda mesmo para debate do seu modelo de negócio, lá era muito aberto. E aqui ainda está mudando, as pessoas aqui estão mudando, estão fazendo esses meetups, as pessoas mais novas estão se juntando para realmente debater, chegar na conclusão boa de um modelo de negócio, o que for. Mas ainda tenho um pouco de receio de dizer minha ideia, a minha ideia é essa, eu não vou dizer porque pode copiar, pode... Bem, tem medo de dizer um... Mas a ideia... O bom de uma startup não sabe ainda o que vai fazer por completo. E na hora que você começa a compartilhar a informação a respeito do seu negócio, você vai receber feedback. Todo mundo está... Muitas vezes as pessoas têm medo de perguntar. Mas na hora que você pergunta, a pessoa vai ter o maior prazer de responder para você. E o brasileiro ainda não tem... Está mudando, como eu falei, mas ainda tem que ter mais liberdade de falar, de perguntar, como na Europa. Na Europa, você pode perguntar, pode falar, eles têm o maior prazer de responder e de saber como é que você está no futuro, realmente. E aí, como é que deu? Deu certo? Isso ajuda muito. Isso aí ajuda você a dar o próximo passo com mais segurança. É muito interessante. Sandra, você quer falar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta para o Felipe. Ele falou que passou um tempo como incubado. Foi. Como se fosse uma empresa incubada mesmo. Você acha importante que as empresas, as startups que estão começando hoje e aí até para alguns empresários de lan house que estão aqui, se surgir um startup dentro de uma lan house dessa, você acha importante que elas passem por esse momento, esse tempo de incubação em algum ambiente? Eu acho muito importante você ter uma salvação de uma salvação, estar incubado dentro de do Porto de Itál, mesmo Porto de Itál botou agora um edital há pouco tempo, teve uma seleção de projetos e seu negócio, você muda de água para o vinho, porque você escuta questionamentos que você nunca pensava em escutar, você tem prazos curtíssimos que você achava que nunca ia cumprir e tem um mercado que a pessoa bota na tua frente e nunca sabia que existia, isso é muito interessante, você tem que sair da caixa, tem que sair para o mundo. E o feedback que você recebe diariamente. O feedback é muito interessante. E a troca de informação, porque normalmente a pessoa acelerada tem junto com outros projetos, aqui a gente tinha 15 projetos, lá em Dublin tinha 10 projetos e a hora toda está conversando, está trocando informação, técnica, comercial, venda, precificação, isso é muito bom. Eu acho, só complementando o que ele falou, isso de incubação é bem interessante, você passa por um monte de coisas realmente, mas eu acho que tem uma prova de valor que é tão grande quanto, que é quando você de fato consegue um investidor privado na sua empresa. Quem passou por essa experiência sabe que é uma coisa traumatizante, mas de um bom sentido. você não somente está submetido a esses prazos reduzidos e expectativas muito altas, mas você está comprometido também com o seu investidor em um nível de lucro tal, tem que ser cumprido em tal tempo, senão ele vai ficar puto e você vai querer que o seu investidor fique puto. se a sua experiência como empresa, se você conseguir sobreviver muito bem a um processo de incubação que já é difícil e você se sentir apto a ir ao mercado captar dinheiro, aí sim é a chave onde vai separar de fato a sua empresa de uma empresa que pode ser globalizada ou globalizável, vamos dizer assim, de uma empresa de nicho local. Se você consegue sobreviver a ação de um investidor dentro da sua empresa pelo período que ele acha correto e esse investidor sai dela feliz e você não morre durante esse processo, cara, você é incrível. Nessa parte de investimento mesmo, de investimento privado, eu acho que 50% é o dinheiro que o cara vai botar na empresa e 50% é a rede de contatos que ele tem. Porque quando você vai para receber um investimento a pessoa brilha nos olhos quando está eu pego um share de 10% da tua empresa por um valor que você nunca imaginava que a empresa valia. Mas lá na frente esse cara pode esse valor que você recebeu pode dar uma dívida absurdamente grande porque ele só vai sugar de você sugar, sugar, sugar e você não tem tempo nem para ter relacionamento com ele. Ou seja, antes do dinheiro ver onde é que a pessoa que está investindo está inserida qual a rede de contatos dela o que ela pode agregar para o teu negócio. Isso é mais importante. O investidor é bom quando ele vem e é bom quando ele sai também. É isso aí. É boa a experiência que ele deixa e a grana que a gente consegue captar e gerar mais recursos. Mas é como o Filipe falou a maior vantagem de alguém que vem externo na sua empresa é rede de contatos sem dúvida o cara já está trabalitado há bastante tempo e visão externa. Às vezes quando você está em uma startup todos todos estão envolvidos para a empresa eles pensam muito igual. Isso é um risco seríssimo. É bom ter alguém de fora dizendo cara isso é ridículo para com isso vamos fazer assim mesmo que seja contra possivelmente os sócios. Isso aí até adiciona a pergunta de Sandra aqui em relação a uma aceleração a uma incubadora justamente isso. Tem pessoas na mesma equipe que pensam da mesma forma e a incubadora aceleradora vai lá para mudar seu pensamento e tem uma ótica diferente do negócio. Vocês tiveram só uma pergunta complementando vocês falaram muito que os investidores vêm muito da iniciativa privada eu queria saber se vocês tiveram alguma experiência de investimento bancário mesmo das redes bancárias Banco do Brasil Caixa Público Aqui no Nordeste tem Se teve essa prática com vocês Não, a gente não teve nenhuma prática dessa não mas sendo que no Nordeste Eu como isso Eduardo Os bancos não não se alertaram ainda para essa categoria de startup de empresas que estão iniciando eles só visam a pessoa jurídica mesmo a partir do momento que ela está constituída Tem um motivo? Tem um motivo? Tem. Explica. Você vai num banco pedir qualquer empréstimo você vai ter que ter alguma contrapartida alguma segurança para o banco Hoje em dia na economia criativa vamos dizer assim todo o nosso resultado de produção todo o nosso valor é algo não tangível As leis brasileiras não permitem que algo intangível entre com contrapartida Consequentemente você pode trabalhar anos em um produto ou em um software por exemplo e aquilo vale lixo para o banco É por isso que os bancos não aceitam o empréstimo da gente porque a gente não tem As garantias precisam ser materiais A gente não tem fábricas computador não vale nada todo o nosso valor é intelectual ou seja é algo intangível e humano isso também não pode ser vendido o banco não aceita com toda a razão Além de banco também tem outros incentivos aí no Nordeste você vai a FACEP mesmo tem várias rodadas aí de dar dinheiro com o PAP você dá dinheiro você nem precisa retornar o dinheiro para ela basta dar o resultado está mudando está ajudando está crescendo muito o Nordeste em si Esses investimentos de subvenção sempre são interessantes o que se questiona muito é se você for depender disso para a sua empresa você fecha no ano seguinte ele é muito sazonal e às vezes para a empresa que está no modelo industrial você se preparar para uma possível evento de subvenção é tão mais caro que o valor que você vai receber de subvenção então depende do 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 seu nicho de mercado do seu tipo de negócio nem vale a pena é melhor você fazer o que você tem que fazer porque se você fizer o que você tem que fazer você vai ganhar aquele dinheiro de fato como lucro e não só como subvenção mas só para ter um alento a gente ano passado a gente participou daquele prime do Sebrae que é subvenção se não me engano eu não estava muito envolvido não essa é que a gente participou e é excelente é não somente uma forma de você financiar uma empresa mas também se eu não me engano me corrigir se eu estiver errado grande parte do dinheiro era usado em consultorias de negócio de plano de negócio e tal isso é é fantástico para quem está criando empresa deixa eu fazer uma pergunta para vocês que é bem curiosa para mim a gente conversou um pouco antes desse debate começar e os meninos me falaram um pouco como funcionava a logística de equipe que eles trabalhavam são empresas extremamente enxutas e são empresas com funcionários ou melhor colaboradores espalhados pelo mundo como é que vocês constroem essas equipes como é que pessoas que estão aqui podem fazer parte dessas equipes como é que funciona essa relação essa relação fala um pouco para mim é o meu minha equipe começou da faculdade quando me formei peguei eu e mais dois colegas abriram saiu edital como falei anteriormente começamos mas nesses dois anos aí caminhando pegamos gente da Irlanda lá em Dublin mesmo para fazer uma parte pegamos hoje em dia a gente tem um estagiário tem outro designer também que é de fora e hoje em dia a internet está muito próximo às coisas a gente consegue acompanhar o desenvolvimento de gente lá na Israel onde for e muitas vezes é mais barato do que você botar gente para trabalhar para você dentro da sua empresa Jalf é nosso caso é semelhante é eu diria que isso é fundamental no nosso setor então como a mão de obra que a gente usa é muito especializada tem muita pouca mão de obra para trabalhar não somente com software em geral mas software em jogos especialmente é muito raro então como é que a gente faz a gente tem vamos dizer assim uma equipe pequena fechada seis, sete pessoas e essas seis, sete pessoas coordenam trabalhos para cada pessoa mais duas pessoas e assim por diante então a rede que a gente chama de freelancers que trabalham na concepção de algum produto mais sofisticado é muito grande e a gente não somente aqui do Brasil que a gente também tem pouca mão de obra mas a gente está trabalhando muito, muito ultimamente com brasileiros que estão saindo aqui para trabalhar lá fora e abriram um estúdio lá dentro lá em Las Vegas então eles fazem a ponte para a gente não somente técnica mas comercial e é tudo pela internet assim a ideia da internet como o Felipe falou é aproximar as pessoas e hoje isso é tão barato e tão eficiente de fazer que é melhor você deixar o cara em casa mesmo que tenha nenhuma cidade ou na mesma região deixar ele em casa do que manter uma estrutura para ele trabalhar e você pagar por isso é melhor eu deixar ele em casa eu pago a internet para ele dou software para ele dou máquina para ele é mais barato do que manter isso na minha estrutura e isso é um pilar que é fundamental para uma empresa que quer se manter em chuta crescer hoje em dia eu digo que é a revolução da forma de trabalho porque quando a gente imaginar que uma empresa ia estar trabalhando aqui e uma pessoa trabalhando em Israel construindo e colaborando para um produto de Campina Grande então isso é mudança total na forma de trabalho mas gera problemas bem interessantes uma vez a gente estava trabalhando com o pessoal eu acho que era na Índia que é um grande exportador de mão de obra a gente estava na reunião na conferência e alguém falou olha eu queria que isso fosse mais mais laranja acho que era laranja aí tudo bem e tal e aí depois na etapa seguinte teve outra reunião e tinha lá a coisa que era da cor verde que a gente queria que fosse laranja a gente discutiu um monte de coisa e tal mas isso aqui que é verde põe laranja tudo bem aí foi outra reunião e voltou verde do mesmo jeito aí o meu sócio põe isso laranja cara aí o pessoal se coçou assim e falou olha desculpa mas a gente não sabe o que é laranja o conceito de cor laranja é muito muda muito nos países então quando você trabalha à distância tem esse tipo de coisa se você não conhece muito bem a cultura a qual você está lidando e aí assim eu diria que os brasileiros são bem jeitosos e esse tipo de coisa mas o outro lado não é assim então para ele perguntar para mim o que diabo é laranja é uma vergonha imensa que é uma cor e rodou um mês para trocar aquela cor para laranja então tem muitas vantagens que acontecem com o trabalho mas tem problemas que acontecem que você jamais imaginaria pelo fato da pessoa não estar do seu lado percebendo a sua reação do trabalho o tempo todo ainda mais do trabalho criativo por exemplo ok puxando um pouco a nossa história para a questão da inclusão digital para a maioria para não dizer para a totalidade das pessoas que estão aqui parece que esse universo digital é algo comum a todos aqui em Pernambuco em outubro de 17 a 20 a gente está realizando a Feira do Empreendedor quem estiver passando pela cidade ou quem for da cidade sinta-se convidado vai ser um grande prazer recebê-los e lá dentro da Feira do Empreendedor a gente tem um espaço que a gente chama de Batismo Digital e aí dentro do espaço de Batismo Digital é muito engraçado você ver e surpreendente também como empresários até de um certo nível de qualificação ainda não ingressaram nesse universo e aí dentro desse espaço a gente cria e-mail insere ele na rede social e um dos grandes parceiros assim como Sandra falou dessa possibilidade de acesso é a questão das lan houses e aí eu volto para a questão da ideia que os meninos conversaram aqui um pouco com a gente e falaram do quanto essa ideia em alguns momentos ela é apropriada vira a alma do negócio e dificilmente vai ser dividida nesse universo de lan house que você falou Sandra onde existe essa diversificação tão grande eu nem sabia que algumas até se transformam em determinados momentos salão de festa como é que funciona como é que gera essa ideia como é que funciona essa cópia como é que se relaciona essa criatividade enfim para quem trabalha com lan house aqui que novas ideias e possibilidades você consegue enxergar dentro desse universo que pudesse ser utilizado eu queria que eles respondessem quem é de lan house aí levanta a mão para mim beleza posso protocolo quebrei fala aqui como é que funciona essa criatividade de vocês é você pessoal tu vai ter que vir mais para cá senão eu caio Rafael o representante do grupo Rafael conta um pouquinho o que é que você tem de serviço lá na tua lan house pronto a necessidade de a necessidade de criar novos serviços vem com a necessidade simplesmente de satisfazer o nosso cliente se eu percebo que existe um grupo de clientes que quer fazer uma festa de aniversário dentro da minha empresa por que não uma festa diferente uma festa voltada para jogos educativos para acesso a redes sociais enfim temos lan house que faz aí serviços de segurança eletrônica com parcerias com outros empreendedores que são que trabalham com serviços de segurança eletrônica outros são até mesmo provedores de internet porque a comunidade precisa de um provedor de internet que atenda as necessidades que as grandes operadoras não conseguem pela dificuldade de chegar até lá de colocar uma torre por exemplo pronto a nossa no caso sem falsa modéstia estamos aí entrando num estamos entrando num estamos entrando num ramo que eu acho que até inovador eu não conheço nenhuma outra lan house que está se tornando hoje um polo de pós-graduação à distância então são coisas que a gente está quebrando no dia a dia e vendo tendo que ver as necessidades dos nossos clientes obrigada Rafael tem uns que são correspondentes bancários também já tem esse tipo de atividade como correspondente bancário então tem de tudo porque eles precisavam atender a necessidade da comunidade como eles falam mesmo e precisavam também diversificar o serviço para poder alavancar faturamento lucro a maioria sobrevive de suas lan houses então foram formas que a gente foi estimulando enquanto Sebrae para que eles fossem aumentando esse faturamento mais alguém vai falar colaboração colaboração tem uma colaboração ali é o nosso colega de Arapiraca como ela disse também a respeito de correspondente bancário a gente analisou na região onde a gente estava tinha um caixa aqui que o supermercado na época veio fechar não sei qual motivo fechou e automaticamente ficaram a comunidade toda ficou sem condições de ter um lugar mais acessível para poder pagar suas contas retirar seus dinheiros fazer outra coisa inclusive chegamos aí até a caixa para tentar pegar e trazer isso para a gente para facilitar até a comunidade mesmo por causa da bolsa família muita comunidade é praticamente mais carente lá do bairro pega muito essa bolsa família só que não conseguimos em contato com a caixa mas conseguimos através de outra lan house que estava em outro bairro outra cidade no caso no centro já estava com o PagFácil conseguimos falar e veio o Banco do Brasil através do PagFácil até a gente conseguimos colocar e hoje a gente está trabalhando com a média de quase 20 mil reais diários recebimentos e depósitos do povo e até pagando aposentados que chegam lá e agradecem hoje mil maravilhas pelo negócio que está lá funcionando que é para a comunidade mesmo até plano funerário a gente vende estamos à disposição e dentro do projeto eles são responsáveis em fazer essa inclusão digital e já atenderam a 27 mil cidadãos no estado a proposta o objetivo maior do convênio com o estado é atender 50 mil cidadãos até dezembro desse ano e a intenção do governo do SEBRAE é expandir para as lan houses do estado como um todo estamos em 17 municípios hoje uma representatividade está aqui e são eles os responsáveis por essa inclusão digital alô uma pergunta boa noite eu gostaria de saber se você pudesse colocar como foi as dificuldades de construir essa parceria entre o governo do estado e o SEBRAE para atingir esse objetivo de levar a inclusão digital nas comunidades carentes e onde as lan houses chegam lá na ponta então eu gostaria que você pudesse falar um pouco como foi as dificuldades de montar esse projeto o projeto a ideia do projeto começou final de 2009 mas só veio se concretizar em final de 2010 e não foi fácil nosso colega ele é do estado é do ITEC que é o nosso conveniado Instituto de Tecnologia da Informação do estado e não foi fácil mesmo eu não era gerente na época eu assumi o ano passado e digo pra vocês é uma vitória é uma vitória de parceria mesmo inclusive o estado de Pernambuco procurou o estado de Alagoas de secretaria para a SEBRAE pra saber como foi construída essa parceria porque eles viajam com a gente eles participam a gente faz reunião constantemente eles interagem o tempo todo nesse processo de construção e eu digo que mais uma vez reforçando a palestra anterior o que a gente vem fazendo ao longo de 3 anos quando começou a ideia do projeto é construir relacionamentos a gente fala em colaboração a gente tem que falar em construção de relacionamentos então a gente se relaciona com o governo do estado se relaciona com os consultores se relaciona com os empresários e a gente está na vida para isso para construir relacionamentos o SEBRAE tem um papel fundamental nisso o governo do estado nasceu a ideia dentro do governo do estado e o SEBRAE veio para executar um projeto em parceria com o governo do estado em prol do desenvolvimento de Alagoas e é isso que a gente vai fazer e vai continuar fazendo a medida do possível e a gente acredita no projeto não é à toa que a gente está aqui falando dele eu agradeço a vocês mais perguntas colaborações tem mais um ali boa noite eu quero deixar assim bem claro como empresária de Lan House deixar assim colocar para que quando eu no meu caso comecei eu fazia fila de acesso de pessoas para acessar a internet hoje isso já não existe mais devido várias pessoas já terem em casa computadores então com esse projeto não só esse mas com a assessoria que o SEBRAE dá a gente a gente renovou veio esse projeto que aumentou o nosso faturamento e mudou a nossa cara a gente usava muitos jogos teve que tirar entramos muito como vendas e outros serviços agregou a Lan House e a nossa cara hoje já é outra a valorização da gente no estado também já é outra então quero assim diante de todos acredito agradecer sim o SEBRAE essa oportunidade que fez com que a gente realmente crescesse e mudasse o nosso perfil para melhor muito obrigado como SEBRAE muito obrigado né Sandra obrigado mais alguma pergunta dúvida colaboração não e aí eu queria ainda tem um tempinho alguns minutinhos cinco minutinhos eu acho que cinco minutinhos dá para matar uma curiosidade né pergunta para os meninos nesse nesse encontro que teve musicalidade de forró por conta desse nosso sotaque é foi sorte ou muita ralação Felipe foi ralação muita ralação acho 90% de ralação e 10% de ralação foi ralação de imagem é isso ralação ralação não é tem aquela fórmula né é 1% de inspiração 99% transpiração então acho que é isso tem uma ideia legal ela tem um valor mas é muito reduzido em relação a as noites você vai virar comendo pizza e coca-cola para fazer ela funcionar tá então sem dúvida transpiração ralação bom e da conversa que a gente ouviu da plateia da conversa que a gente ouviu aqui do palco eu anotei algumas palavras chaves assim que estão diretamente relacionadas com o espírito empreendedor que eu acho que é o grande barato desse nosso encontro né eu destaquei oportunidade dos casos que a gente viu aqui a gente viu que os meninos estavam no lugar certo na hora certa e não deixaram esse cavalo selado passar e ir embora a gente viu também uma questão que é muito importante que serve para todos nós que é a questão da divulgação o momento em que eu estou fazendo sucesso eu tenho algo novo para ser vendido eu tenho que falar sobre isso não adianta eu ser o melhor guardado dentro de uma caixa a hora certa no lugar certo eu até me repito aqui mas é muito importante estar atento a isso perseverança a gente viu no caso do Jalf que a primeira empresa que faliu serviu como lição e esteio para o sucesso da segunda que veio logo em seguida e está aqui de pé a gente espera encontrar com eles durante muito tempo ainda falando sobre o sucesso e por fim informação informação que hoje está muito mais fácil da gente ter e ao mesmo tempo mais difícil da gente codificar o que é importante a gente armazenar isso é o que eu considero que deve ser um dos pulos do gato para a gente que é empresário para a gente que trabalha com empreendedorismo é selecionar essa informação e saber fazer uso dela queria antes de tudo agradecer o convite de ter participado dessa história falar com sotaque que foi algo que pediram para a gente para a gente não não perder porque era muito importante tem uma rádio na cidade do Recife que há muitos anos atrás comprou um equipamento que conseguia transmitir suas ondas para o mundo inteiro e aí o slogan dela era Pernambuco falando para o mundo eu acho que esse debate aqui foi o Nordeste falando para o mundo e esse mundo para a nossa alegria está aqui presente e conectado a todo momento Sandra alguma coisa? Não só agradecer também por estar aqui falando do nosso projeto e ter a oportunidade de trazer os empresários para vivenciar o que é a Campus Party alguns já participaram já foram premiados pelo próprio Sebrae Nacional mas agradecer a participação de todos e ao Sebrae Pernambuco por estar aqui Felipe obrigado pelo convite agradecer também ao Sebrae que ajuda muito ao Opará lá em Petrolina e o Opará hoje em dia é o que é e também que tem um grande percentual do Sebrae Jalf também só agradecer é sempre um prazer ajudar o Sebrae ele ajuda tanto a gente que é bom retribuir de vez em quando mais uma pergunta? beleza boa noite meu nome é Rodrigo queria saber se o Sebrae tem algum projeto algum algum projeto futuro em relação a essas empresas startups que estão começando agora no mercado ó posso responder isso daí? claro é há pouco tempo eu não sei como é que está agora que eu estou saindo de lá da incubadora mas há pouco tempo abriu como eu falei a incubadora Carreiro Porto a segunda rodada para submissão de projeto para incubar chega lá no Porto Digital conversa para saber melhor a respeito disso que tem tem o é tem a Irã Irã Simes Vitor Andrade também chega lá e eles falam para tudo direitinho é o Sebrae junto com o Porto Digital beleza você é pernambucano? sou um pouco antes no painel que acabou foi apresentado inclusive em QR Code dois novos editais um voltado para a economia criativa e outro voltado para a economia digital que a partir de hoje já estão nas páginas do Sebrae a partir de amanhã vão estar também na nossa página específica aqui do da Campus Party ok? e vai ser um grande prazer ele receber do lado de lá também bom gente muito obrigado eu queria encerrar com uma com uma crença minha que é a seguinte uma certa vez eu ouvi dizer que os aplausos foram criados para os gregos para chamar a atenção dos deuses de um serviço muito bem feito aqui na terra e eu queria uma salva de palmas para esses meninos que trabalham muito bem e que merecem a atenção e o exemplo obrigado boa noite bom descanso obrigada Felipe é o crime muito bom descanso e aí eu vou te ver